A intenção das três comissões é de fazer três audiências públicas conjuntas. Nós estamos tratando de uma matéria absolutamente nova. E a essência da essência é a absoluta liberdade no uso da rede mundial de computadores. Mas pondo a responsabilidade, garantindo também o direito do cidadão que se sinta agredido. E protegendo o usuário, inclusive das empresas que ganham dinheiro com o uso da internet.